Música Olá filho, que bom te ver Doutor Mark, nossa que legal, que bom, que bom que está de volta Tenho uma nova missão pra você, venha até aqui Como? Não tenho nave, falando nisso, cadê aquela nave gigante que você tinha me dado? É, ela nunca foi sua, depois eu te explico, agora é hora de vir Eba, que zica, partiu o planeta X Ok, hora de dormir filho, hora de dormir O que está acontecendo? Turma, turma, turma Ai caramba, que dor de cabeça Será que já cheguei? Planeta X É Isso, nossa Cheguei tão rápido Nossa, nem sonhei Pousei no mesmo local Está tudo nas ordens Agora já sei o caminho de volta à cidade do Mark Incrível, cara Quanta saudade que eu tenho daqui Olha só, que nostalgia Eu me lembro de tanta coisa desse lugar Essa nave Nossa, que legal, que legal, que legal Ai, estou muito empolgado Acho melhor eu dormir E logo pela manhã, eu vou lá pra cidade do Mark Muito Tenso Ok Vamos lá Nem acredito que estou aqui Bate aquela nostalgia e a emoção de novas aventuras Muito legal Bem que eu poderia morar aqui É, foi bem aqui que eu deixei a Angel E o coração Ai meu coração Ai, coração apaixonado Vamos, 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 vamos que vamos Espero vê-la lá O planeta está mais lindo do que nunca Será que a Angel está aí? Ai gente do céu, cara Eu nunca me senti tão empolgado Eu me sinto em casa Me sinto parecendo que eu estou dentro de um filme Nossa, incrível essa sensação Ninguém vai sentir essa sensação Como eu estou sentindo agora Uau Partiu Vamos, vamos, vamos Nossa, as coisas estão tão legais aqui Olha só As plantações Uau, cara Olha lá Olha lá Olha a minha casinha Olha a minha casinha Nossa, saudade Olha a minha casinha, cara Olha lá Olha lá Olha o escritório do Dr. Mark Dr. Mark To chegando To chegando To chegando Dr. Mark To chegando To chegando Opa, e aí, Dr. Mark? Cadê a Angel? Prazer em revê-lo também, filho. Vou te passar a missão. Dessa vez, a missão é na sua galáxia, na Via Láctea, bem próxima à Terra. Um planeta chamado Próxima B, na estrela Alpha Centauri, na constelação de Centauro. Ah, o que houve por lá? Falando nisso, teve um tal de Will que caiu na Terra esses dias. Ele tem alguma coisa a ver? Ele é do planeta Próxima B. Eles estão sendo atacados por viajantes da galáxia do Sombreiro. Eles estão chegando. Assim que destruírem Próxima B, eles irão atacar a Terra. Vão fulminar todos os habitantes, irão liderar a galáxia e depois partirão pra Andrômeda, e assim por diante. Tá... tá bom, mas qual é o plano? O plano é... você tem que ir lá e governar as tropas. Ah, e como se faz isso? Matando o líder deles. Não será uma tarefa fácil. Então, se prepare. Só de pensar que... a Angel faria isso só com aquele teletransporte dela. Ela poderia se teletransportar, pegar ele e trazer pra cá. Ele tem um campo de força. Todos ficam cerca de dois metros de distância dele. Quem tenta se aproximar é fulminado pela tecnologia do campo de força. Por isso que o teletransporte seria inútil. Sem falar que o teletransporte suporta só uma pessoa. Falando na Angel, cadê ela? Oi, estou aqui. Sentiu saudades? Não acredito que é você. Sim, sou eu. Dá licença. Preciso falar com o Mark. Angel, você está mais linda do que nunca. Ah, você também tá legalzinho. Nossa, que frieza. Ai, tá bom. Você tá lindão. Satisfeito, Bocó? É, acho que sim. E aí, Dr. Mark, o que manda? Uma coisa muito grave acontecendo na Via Láctea. Na galáxia do Teiro. Um grave ataque de terroristas vindo da galáxia do Sombreiro. Nossa, mas como eles conseguiram viajar a essa distância? Eles não têm a sua tecnologia. Eles migraram. Foram expulsos de lá. Por mau comportamento. E agora estão querendo dominar a Via Láctea. Ah, Andrômeda. Já imaginava. Como você sabe? Minha irmã se mudou pra lá. E também foi expulsa por mau comportamento. Nem te conto o que ela fez. Ela tá me procurando. Espero que não me ache aqui no Planeta X. Ela é má? Bom, não exatamente. Mas faz tudo o que vem na cabeça e tem um alto poder destrutivo. Oh my God. Música 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 Obrigado.